Nos últimos 10 dias, mais de 800 haitianos chegaram à cidade de São Paulo. Eles saíram do Acre depois do fechamento de um abrigo na cidade de Brasileia e chegaram à capital paulista em busca de uma chance no mercado de trabalho. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo realiza uma operação emergencial para emitir carteiras de trabalho e previdência social para esses imigrantes. Até agora foram emitidos 200 documentos. A medida é necessária para garantir que os haitianos não sejam explorados como mão de obra barata. E além do mutirão para a emissão de documentos, o Ministério do Trabalho e Emprego estuda alterar as regras para a emissão da carteira de trabalho para os estrangeiros e isso simplificar o processo. Outra medida em estudo é a criação de novos mecanismos para acesso dos imigrantes ao Sistema Nacional de Emprego, o CINES, de todo o país. O fluxo migratório de haitianos para o Brasil teve início em 2010 após o terremoto que devastou o país. Atualmente, mais de 30 mil haitianos vivem aqui no Brasil.